O que você destinou, o meu, para que a gente pudesse estar presente junto aos médicos e cirurgiões dentistas do estado da Paraíba, Pernambuco, e consequentemente já uma mobilização por todo o país, falando da minha apresentação de um projeto de lei, obviamente minha autoria, que trata do piso salarial dos médicos e cirurgiões dentistas do país como um todo. Estou movimentando aqui também a senhora Guganesiana, que também nos acompanha agora nessa reunião. E nós tivemos hoje uma pessoa, logo após a apresentação, que mobilizou o país inteiro. Quando eu tomei conhecimento, daqui a pouco já tinha gente de todo canto, já mandando mensagem, naquela mesma linha de entendimento da importância dos médicos e cirurgiões dentistas para o país. E a gente aprovou há pouco tempo o piso de enfermeiros, parteiros e técnicos, né, enfermados. Então, a importância, como a gente falou, da pandemia, de tudo que foi apresentou os profissionais e a linha de frente para tudo que a gente imbeciou, há uma deficiência muito grande com respeito a essa categoria. Eu posso até deixar, acho que fica bem, bem... É... 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 É...